Música Diga tudo, todas as palavras Todo sentimento, todos os momentos Diga qualquer coisa, diga qualquer coisa pra mim Com arranjos diferentes e melodias que tocam o coração das pessoas O Arte Letra recebe hoje o Duo Brasilis Com Júlio Barbosa e Ângelo Eduardo Música Daqui a pouquinho, não saia daí Música Este é o nosso programa Arte Letra É um prazer receber aqui Júlio Barbosa e Ângelo Eduardo Muito obrigado pela presença de vocês aqui com a gente Nós é que agradecemos, Rafael O convite pra estar aqui hoje com você Muito legal A gente já viu pela introdução que as músicas Nessa sequência devem ser muito lindas Essa primeira foi muito bonita, né? Titulada Diga qualquer coisa Isso, só com a composição nossa também, letra e música Muito legal Bom, deixa eu perguntar uma coisa pros dois Um bate-papo aqui, bem livre entre nós E como é que vocês classificam as músicas todas que vocês executam Compõem, executam, é mais uma linha MPB, é mais regional, é mais samba, é mais experimental Vocês têm essa preocupação de classificar? A gente tem, né? Essa preocupação de classificar, mas não tem Não tem, é De classificar, não É que a influência é toda MPB, né? A gente faz samba também A gente não tem muita classificação assim Quer dizer, não é uma linha única, né? É tudo isso que faz parte do mundo do abuso popular brasileiro É, nós temos uma canção que é mais sertaneja A gente tem uma canção que é mais balada Uma canção que é mais MPB A gente tem um mix de inspirações Ora o Tom Jobim, ora o Vinícius, ora cantores do samba Às vezes uma linha mais romântica Sim, Noel, Roberto Carlos Então não tem um padrão, mas é o padrão MPB A nossa grande preocupação é uma letra que tenha sentido Que tenha lógica, que remeta a algo de um acontecimento, de um fato E uma melodia que o Ângelo cuida de tratar aí muito É, com arranjos muito bem feitos, aliás, né? Diga-se de passagem É, com saudade dos arranjos Exatamente E fala uma coisa Como é que começou o Du? Como é que surgiu? Como é que vocês se encontraram? Conta um pouquinho da história A gente se conheceu numa viagem E a gente começou a conversar E ele falou, não, mas eu canto Aí eu toco violão E ele tinha um trabalho com uma banda E ele me convidou para fazer parte de uma apresentação E aos poucos a gente foi vendo Senta um dia lá e aí compõe uma música Ensaia Ensaia E essa que a gente tocou agora na abertura também Foi uma das primeiras que a gente compôs E foi tomando um corpo E aí a gente começou a fazer E já tem quanto tempo já que o Du está trabalhando? São sete anos de caminhada aí Que a gente se conhece Voltando da viagem A gente estava na viagem Falamos da música Voltamos, marcamos para nos encontrar E daí por diante a gente começou a fazer música Que é o mais legal É compor também O que nos une também é a composição A letra e a música A melodia Às vezes ele faz a melodia Me fala Eu ponho a letra Às vezes eu chego com uma letra E falo Eu entrego para ele Ele põe uma melodia A gente discute A gente constrói junto também Que legal Que bacana você falou isso, Júlio Vocês têm um método de trabalho Por exemplo Um é mais autor de letras Outro é mais autor de música Ou não Isso se mistura Tem um método de trabalho Ou não Isso é bem livre Eu acho que as letras ficam mais para a minha conta É Quer dizer O Júlio é mais letrista É E o Ângelo é mais Seria a parte musical A parte da melodia E às vezes a gente inverte Ele chega com uma letra para mim E eu falo assim Vamos cantar desse jeito Acho que podia ser assim Que legal Aí tem umas brigas também Ah O ponto é que não tem rotina Não tem uma rotina Então isso que a gente fala Na verdade sete anos Fazendo uma analogia É um casamento musical Porque é uma convivência Tem os acertos Mas também tem os Como todos os Beatles Os Rolling Stones As bandas Todos os conjuntos Lendo em uma carta É É um aprendizado contínuo Esse processo Agora destacando o CD aqui Que aliás a capa está muito bonita Muito bem trabalhada Que chama-se Urbano e Sentimental Que é o trabalho Dudu Brasilis Como é que surgiu a proposta do álbum? Quer dizer Vocês se encontraram Começaram a compor Fizeram shows etc Como é que chegou na proposta do CD? Após muitas composições A gente começou a falar assim Não Precisa gravar Vamos fazer uma gravação Mesmo que seja uma demo Para a gente ter um material Para levar Nas apresentações E aquela discussão E uma hora Vamos fazer então um CD? Aí a gente resolveu apostar Na existência do CD Do Urbano e Sentimental Quer dizer Foi uma consequência Uma consequência da parceria E o trabalho E o porquê do título Urbano e Sentimental Tem um significado específico? Eu acho que tem bem a ver Com o nosso status quo de professor De cantor De compositor De viver na grande cidade Mas ter a melodia sentimental Trazer o romance Trazer o amor Querer trazer essas emoções fortes Na música Então Urbano Pela nossa existência Aqui na cidade de São Paulo Esse cotidiano maluco Que é a cidade de São Paulo Mas também porque a gente traz Essas influências De cantores maravilhosos Eu tenho influências Da minha mãe cantando Em casa Assim Ângela Maria Nelson Gonçalves Então eu falo assim Porque eu aprendi a cantar No ventre da minha mãe Enquanto ela cantava Eu fui aprendendo Essa melodia sentimental Que cantou Francisco Alves Que cantou Ângela Maria Nora Ney Emilinha Então acho que eu trouxe isso Na minha concepção de vida Ouvindo essas coisas E aí por isso o sentimental O Ângelo também É bem sentimental Aí também tem um contraste Que a gente procura enfatizar Porque o Urbano É uma coisa dura Fria Seca E a gente tenta Fazer um trabalho sentimental No meio disso tudo Então esse Acho que esse contraste Que a gente procurou trazer Acabou refletindo na capa Até na capa do disco Não só no nome do disco Mas também na capa do disco Muito bom A música que a gente vai cantar agora Chama-se Saara Uma composição do Du Do Júlio Barbosa E do Ângelo Eduardo E daqui a pouquinho O Júlio Só pegando o gancho Para a gente comentar isso depois Além de músicos Excelentes músicos Compositores Também são professores Depois a gente vai falar Desse trabalho de vocês Então vamos lá Saara Eu Areia do Saara Deserto e sol Sombrio Revelo-me o sol É quem brilha em mim Eu Areia do Saara Deserto e sol Sombrio Cobro-me a luz da noite Me faz azul O vento meu Corce Céu veloz Carrega-me Carrega-me Levita-me Levanta-me Em suas asas nuas Pelo ar sem rumo Sem rumo Duna faço e desfaço Busco meu mediterrâneo Limite de mim Limite das terras ingremis Onde vou Sereno vou Sem pressa Sereno vou Sem pressa Sem pressa Sem pressa Chega Lindo, muito linda a música Parabéns Essa música é um poema, na verdade Que está num livro de poesia Que o Júlio escreveu Ah, porque isso é importante A gente dizer, né? Porque o Júlio é um poeta, né? Tem livro Tem dois livros Já de poesias Publicados Ele pega os livros Acho que para ler E fica fazendo a música É bom O livro deve ser bom, né? Ele lê em casa E aí a partir do livro Que pintou a ideia? Não, a partir de um dos poemas Do livro Que eu fiz essa música E a outra que a gente vai tocar Também conhecimento Que está também no livro Então a partir do poema A gente fez a música Adaptou a letra E tal Legal Deixa eu perguntar uma coisa Já que a gente deixou no gancho, né? Além de músicos Excelentes músicos Compositores Autores Vocês também têm uma vida Acadêmica, né? São professores Doutores Conta um pouquinho Para o nosso público O Ângelo Que é professor da nossa casa Da Universidade de São Judas É, eu sou professor aqui Já há 20 anos Aqui da São Judas Dou aula no curso de engenharia Sou doutor em microeletrônica Tudo a ver com música Mas essa coisa da arte Da música Sempre me acompanhou E faz parte da vida Tanto quanto O fato de ser professor Que legal São dois lados da mesma pessoa É, dois lados da mesma pessoa E o Júlio também é professor? É, ninguém é uma coisa só, né? Então eu me enveredei Pelo campo da comunicação Eu sou doutor em relações públicas E atuo nessa área De planejamento estratégico De comunicação Tenho muito orgulho De ser um profissional De relações públicas De atuar na área De relações públicas E adoro estar Dentro da sala de aula Adoro a relação Com os meus alunos Eu tenho muita felicidade Também ser professor Eu digo que assim Eu adoro ser professor Mas o lado cantor É o que fala mais alto É o que balança o coração É o lado artista Mexe bastante, né? Escrever poesias Cantar Isso eu acho que É o meu lado mais profundo Mas a ação de sala de aula Estar presente em uma sala de aula Me gratifica muito Me realiza como ser humano Que propicia uma troca Propicia um aprendizado Todos os dias Constante Constante Você também é professor Você sabe disso É, você tem que revelar Para o nosso público Eu também sou professor Além da minha vida musical Como maestra, etc Sou colega aqui do professor Do Ângelo Professor Ângelo A gente trabalha na Universidade De São Júlio E com o Júlio, né? O professor Júlio A gente trabalhou junto Na Casa Pelíbero Isso, na Casa Pelíbero Que foi uma época muito legal Porque eu dou aula na área De comunicações Falando de música Nos meios de comunicação Que legal, né? Estamos entre mestres Professores, doutores Eu acho até bom falar assim O jovem Ele acha que ele precisa Fazer uma única escolha Na vida Em absolutamente tudo Ele quer Ah, você só fazer uma coisa Ou outra Não, você pode ser Um professor, um músico A dedicação e a paixão Com que você faz as coisas É o que move o mundo É o que move a sua A sua própria vida Então as escolhas O homem não é uma coisa só É verdade Ele é um ser integral, né? Ele pode ter várias atividades Que o completa Que o deixa mais dono de si mesmo Nossa, você falou uma coisa Muito linda, Júlio Porque é o ser integral, né? A gente tem que buscar isso, né? Essa coisa de se integralizar, né? Buscar os nossos vários talentos E vocações E aí, puxando uma saadinha Para o nosso lado A arte, eu acho que é o único meio Que nos faz mais íntegros Donos da gente mesmo Não só ser o professor Mas quando a gente busca O caminho da arte A arte deveria ser hoje Uma matéria obrigatória Em todas as faculdades Em todos os cursos O ensino de música O ensino da pintura Da escultura Da poesia Da literatura Porque isso compõe o ser humano Isso é que nos dá a base Para absolutamente tudo Muito bom Bom, depois nós vamos falar Mais do álbum A gente tem que divulgar Que talvez tem esse nosso lado Nosso programa Divulgar que está muito lindo Nós vamos cantar mais uma música E depois nós vamos para o break Então a gente vai cantar agora Conhecimento, né? Que o Angelo acabou de comentar Que é mais uma Mais uma música composta Em cima de uma Inspirada na poesia do Júlio Depois nós vamos para o intervalo Depois a gente vem Para falar mais do CD, né? O Sentimental e Urbano Ou Urbano e Sentimental Vamos lá então Conhecimento E se soubesse o caminho E se tivesse a certeza resposta E se soubesse oração E se cantasse a canção Qual seria? Qual seria? Que nome ou palavra Que som que de mim sairia? Eu não sei E percebo Que o que sei Me faz humano Demais Errante demais Sozinho demais Quase sem ilusão E se tivesse a certeza E se tivesse a certeza Resposta Resposta E se soubesse oração E se cantasse a canção Qual seria? 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 Sozinho demais, errante demais, quase sem ilusão Sem ilusão, sem ilusão, sem ilusão O artilheiro está de volta com os cantores E compositores, Júlio Barbosa e Ângelo Eduardo Que formam o Dulo, o Duo Brasilis, né? Isso Como vocês chegaram no nome Duo Brasilis? Só de curiosidade, né? Acho que foi muito difícil Porque é isso que eu perguntei Porque dar nome, batizar, é muito complicado, né? Porque a gente começou assim Era Júlio e Ângelo Mas todo mundo achava que era Dupa Caipi Então, a gente E sem contar que me chamavam de Júlio e ele de Ângelo Ninguém sabia quem era quem E aí a gente achou que Por alguma questão de divulgação do trabalho Era legal ter um nome, né? E ficou assim Pesquisando, pesquisando É, tinha que ser alguma coisa ligada a Brasil, né? Para enfatizar nosso... Enforçar MPB, essa coisa do que a gente canta De MPB E a gente acabou chegando nisso daí Essa coisa da identidade É Identidade musical Muito bom E até tem uma cobrança De que a gente não canta em inglês Eu falei assim Duo Brasilis, a nossa vertente é MPB Então a gente Até já fizemos músicas americanas Mas a gente prefere mesmo cantar em português A língua portuguesa é muito bonita, né? Que é respeitada e amada no mundo todo, né? É uma língua muito musical, né? E a gente quer ressaltar isso Essa brasilidade com o trabalho Muito legal Bom, vamos agora falar mais um pouquinho do CD Do álbum, né? Urbano e sentimental Ele foi produzido O que a gente convenceu Nós chamamos de forma independente, né? Isso Isso É uma nova fórmula que está dando muito certo, né? O que antigamente seria aquela coisa considerada outside Hoje não Hoje é a palavra da moda, né? Você ser dono do seu produto é que é o barato, né? É isso mesmo? Conta um pouquinho do bastidores De como produzir um CD Ser dono do próprio negócio, né? Eu acho que, olha É maravilhoso porque você tem total autonomia Para colocar a sequência das músicas Fazer os arranjos Trabalhar a canção com mais tempo Você não tem pressa de fazer a gravação Então você vai no estúdio Você marca a hora É caro, não é barato Não é um valor barato Mas você investe seu tempo Seu interesse Mas é seu Você vê o filho nascer Como eu chamo Foi um parto Que a gente foi Nasceu o nosso filho Foi um trabalho gostoso Foi prazeroso Foi lento Foi detalhista A gente se preocupou em fazer cada música E refazer E pensar se estava tudo bem Depois decidia a ordem, né? Isso Decidia a ordem É importante Depois a capa Então o pessoal da Finideia Que fez para a gente Foi muito bacana Que a criação deles Da capa A foto Foi do fotógrafo Do meu amigo nosso O Felipe Que fez Cada um Foi uma contribuição De amigos também Que é o mais legal Você vê a participação Do pessoal que canta Com a gente Então tem um sentimento Muito positivo De pertencimento No CD É nosso Nosso no sentido Assim Foi compartilhado Com outras pessoas Batalhado, né? Quer dizer Conquistado Construído Vamos cantar uma outra Música de vocês Que é a composição Também de Júlio Barbosa E Ângelo Eduardo Que é Bendito Tem alguma curiosidade Da música? Essa música não está no CD É uma música nova A gente vai fazer Pela primeira vez Está estreando aqui no programa A gente trouxe Ela está no CD? Não, ela não está no CD Mas a gente quis trazer Uma coisa nova Em especial Em homenagem a vocês Pelo convite Para cantar Então nós vamos Hoje cantar pela primeira vez O Bendito Muito honrado Muito honrado Então vamos lá Bendito 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 O vento e a canção, o seu olhar e a minha mão Bendito o movimento dessa terra em desalento Que nos aproximou e ateou nossa fogueira Bendito o carnaval, bendita a festa da quaresma Bendito o vendaval, de ilusões e emoções que fazem crer Que a vida é sentimental Bendito o sentimento que uniu o furacão e a voz O vento e a canção, o seu olhar e a minha mão Bendita seja a lua, a rua e a nossa paixão Bendito o revés, o grito, a conspiração Dos céus, dos deuses, anjos, orixás Bendita as luzes a vagar Os olhos, o amor, a benção estelar Que eu vejo então nos olhos, Deus Bendito o sentimento que uniu o furacão e a voz O vento e a canção, o seu olhar e a minha mão Muito bom, legal E tem todo um lance teatral também Tem, a gente procura não perder essa parte meio teatralizada Para fazer a cena, o gesto Muito bom, deixa eu te perguntar uma coisa Além do CD, do Alba e todas essas histórias que a gente comentou Vocês também participam de festivais, né? Teve um festival, inclusive, promovido pela Universidade de São Jesus Que vocês participaram Como é isso de participar de festivais? Na verdade, quem participou foi o Anjo Foi o Anjo com a Verso Obsceno, que é a outra banda dele Ah, que é um outro trabalho É um outro trabalho que eu tenho Que é menos, vamos dizer assim Para mim, o trabalho sério é esse aqui Mas é uma diversão, assim E a gente participou aqui do festival Agora, o do Brasileis a gente tem tocado em teatro É uma banda de rock, né? É uma banda de rock Tem um lado roqueiro Tem um lado roqueiro, aí eu ponho uma peruca Faz uma coisa metálica É para ficar um pouco diferente do que é o contraponto que ele faz aqui Que é mais introspectivo E deixa eu perguntar uma coisa Agora, do ponto de vista de vocês dois Essa coisa do festival é muito importante, né? Eu digo assim, porque teve uma época aqui no Brasil Se faziam muitos, se promoviam muitos festivais Depois teve uma época que ficou meio assim Perdeu pouca importância E agora parece que está querendo ressurgir Eu sinto muita falta dos festivais Eu acho que descobriu-se muita gente importante É verdade, quanta gente boa, né? O Emílio Santiago, por exemplo Não foi ele O Javan O Javan foram revelados em festivais E festivais A Leila Pinheiro Isso mais recente, né? Mas Chico Buarque, Caetano Veloso É mesmo Edu Lobo Vários desses grandes que hoje são quase deuses da música brasileira Apareceram nos festivais, né? E faz falta Porque quem não está na grande mídia Eu acho que seria um meio de redescobrir Ou de descobrir grandes talentos, né? Da música popular brasileira em todo o país Vamos falar em grandes mídias A gente está chegando no finalzinho Queria aproveitar aqui para pedir para vocês Divulgarem as mídias todas Que vocês aproveitam para divulgar o trabalho de vocês Como CD, shows, bate-papo, palestra Porque vocês são mestres, né? Da comunicação Falam de uma forma excelente Como é que você faz para as pessoas entram em contrato? E conseguiu um CD, etc Aliás, depois tem uma promo, né? Isso, a gente está oferecendo Oferecendo vários CDs aqui para vocês sortearem Quer dizer que quem entrar em contato com o nosso programa Isso É só entrar em arteletra.br E já ganha automaticamente Já ganha automaticamente Ó, então tem que aproveitar Com a produção para poder Legal Mas como é que as pessoas fazem para entrar em contato com vocês? A parte tecnológica do CID É o anjo sabe mais É o assessor de imprensa A gente tem um blog A gente tem um blog na UOL Então entra na UOL Blog E põe lá Duobrasilis Que vai aparecer A gente também tem Facebook É só escrever Duobrasilis no Facebook E no Twitter Quer dizer, sempre a palavra-chave é Duobrasilis E a gente tem um e-mail Duobrasilis, tudo junto Arroba UOL.com.br Esse é o jeito fácil Ou pelo Facebook também Que é um jeito bastante A gente está sempre colocando alguma coisa Tem como ouvir músicas no Facebook Tem o MySpace também É myspace.com.br Duobrasilis, tudo junto E lá no MySpace dá para ouvir músicas E todo o show que a gente faz Eles vão aparecendo nessas mídias Aí a gente vai avisando Também a programação Quando a gente fecha E a gente vai colocar na programação Do Facebook Dessas mídias todas Para avisar o pessoal Que queira conhecer Muito bom Então só não esquece Você que está participando Está assistindo o nosso programa Você sabe que se você entrar em contrato Conosco através do Arteletra.com.br Você já ganhou um CD Do Duobrasilis, ok? Então aproveite essa grande oportunidade Bom, queria agradecer vocês mais uma vez A casa de vocês tem que voltar Muitas e muitas vezes, né? É muito legal Sim, nós que agradecemos Muito o convite de vocês Para vir aqui divulgar o nosso trabalho Foi excelente Foi uma companhia que rever Um grande amigo, né? De longas datas musicais Tantos trabalhos musicais Nós fizemos juntos E agora vindo aqui Cantar com vocês Muito obrigado a todos Muito bom Bom, o Arteletra vai ficando por aqui Muito obrigado a você Que está sempre aqui na nossa companhia Um super beijo E você fica agora Com essa música Um samba Samba bom também Agora de autoria do Júlio Barbosa E um outro parceiro Alexandre Leite Um super beijo para você E até o nosso próximo programa Valeu Eu fiz um samba Um samba bom Samba do morro Não perde o tom Nessa batida Eu me criei Eu danço o samba O que eu sei Samba de breque Samba de roda Samba canção Samba bossa nova Samba no pé Pandeiro na mão E uma morena Pro meu coração Eu fiz um samba Um samba bom Samba de roda O que é isso?